No meio das pernas, assim, ó. Aí, bem retinho. Ah, não bati na cara, não. Boa! Pá, aqui eu tenho que descer mesmo, não dá pra ser assim. Olha, 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 olha. Coisa linda, certinho. Inglês em realidade virtual. Venha marcar sua aula grátis com a gente agora. We Learn Fast. Segue a gente no Insta. Fala aí, galera. Hoje nós vamos jogar o jogo Skyclimb, feito pela empresa VR Monkey, que apressado do nome em inglês, é uma empresa brasileira. E aqui na descrição vão estar os outros jogos deles, o link da VR Monkey pra vocês conferirem. Temos aqui o multiplayer do jogo. Você pode criar sua sala ou entrar. E o single player. Vamos de single, mundo 1 ou 2. Vamos no 1, level. Vai até um boss aqui. Vamos ao level 1. Vamos lá. Vamos lá, galera. Antes que vocês reclamem que a empresa brasileira não colocou uma dublagem em português, o padrão da loja óculos é o inglês. Então, pra eles poderem lançar o jogo, eles fazem em inglês pra poder lançar, né? Depois, se houverem pedidos, as pessoas podem estar pedindo e eles, quem sabe, botando aí uma dublagem ou legendas, né? Se a comunidade brasileira realmente abraçar os jogos deles, né? Então, é por isso que eu estou aqui divulgando esse vídeo, porque muitos brasileiros não conhecem a empresa, não jogam os games deles, e aí acaba que não tem por que fazer legenda em português, né? Se só os gringos estão jogando esses games, que são games muito legais. Eles até estão fazendo agora um jogo de kart também. Vocês vão gostar pra caramba. Tá, vamos lá. Esse aqui é um jogo de escalada, ele está mostrando aqui. Não tem muito o que ter legenda também, nós vamos pegar com o botão grab e segurar no bloco pra poder escalar. Ó. É como se fosse uma corrida, né? E isso aqui no online deve ficar muito doido. Olha que fofinho que é o negócio. Que massa. Aí a gente vai correr, escalando assim o mais rápido possível. Ó lá. Até chegar no checkpoint. Ai. Quase que eu caio. Ó lá. Tem mais coisa. Tá. Ó. Vamos puxar aqui, ó, pra sair. Com mais força. Doido, hein? Ó lá. Vamos ver. E aí vocês vão agarrando em tudo, cara. É muito doido. Olha o tanto de coisa que tem ali. Ah, estou pra baixo. Dá pra jogar pra cima, ó lá. Olha a doideira que isso aqui vai ser online, cara. Ó lá. Ah, o controle aqui, ó. Ó, dá pra controlar no arco, braço aberto. Ó lá. Olha que doido. Olha, minha mão inflou, cara. Que massa. Vai lá em cima. Ah... Eu quero jogar isso aqui online, velho. E agora? Ai. Tá batendo a cabeça do bichinho. Ah, passei. Vamos pro próximo, então. Doideira. Ah, tem que pegar o bichinho, né? Ele tá lá. Tá, agora a gente tem que tentar fazer mais rápido, né? Ai, já fui todo errado. Ah, dá pra voar aqui. Eu esqueci. Ah, o bagulho joga de volta. Não deu. Vamos andando. Ou jogar mais fraco, né? Assim, ó. Ó. A gente passa por baixo. Porque senão esse negócio joga a gente de volta. Cara, isso aqui online deve ser uma loucura total, cara. Ah, não faz, cara. Desgraça. Será que dá pra ir por cima? Ah, toma. Aí é o desafio, né, galera? Ó lá. Cara, eu sou muito forte. Ih, eu vou passar pelo checkpoint assim? Será que vale? Ah, minha mão inflando. Ai, não. Ah. Ah, não deu. Tem que passar no checkpoint. É, pra ninguém ficar trapaceando, né? Uh. Vai, vai, vai. Dá, vai, dá, vai, dá, vai, dá, vai, dá, vai, dá, vai, dá. Derrubei a garrafinha d'água aqui em casa. Eu não consigo ainda me mexer muito bem. Acho que é com a cabeça. Opa, boa. Checkpoint foi. Agora aqui. Vamos na manha. Aqui. Ai. Meio fraco, hein? Meio fraco, meio fraco. Peguei. Boa. Ah, não. Vai bater. Eu vou voltar voando. Droga, dá bem que tem o checkpoint. Abre o braço aqui. Boa. Vai. Ah, vai com força dessa vez. Checkpoint é lá. Ah, o final lá, ó. Abre o braço, abre o braço. Ah, eu vou passar direto. Putz. Não creio. Vai. Como é que faz pra descer, né? Dá pra abrir o braço. Meu Deus, fui muito em cima. Cai, cai, cai. Droga. Agora, foi mais baixo, ó. Tem que aprender a jogar. Ah, e aqui acho que... Ah, peguei. Aí. Doida. Ah, e agora? E agora? E agora, bichinho? Ah, peguei. Da hora. Boa. Level 3. Level 3, level 3. Vou te pegar. Vou tentar dar um jogadão aqui, pra ver como é que é o mapa, né? Olha lá, ó. Checkpoint ali, ó. Ai, o bicho subiu bem na hora. Vou tentar parar. Ah, dá pra bater assim, ó. Dá pra dar uma batida pra subir, parece. Assim, a mão infla. Eu quero cair aqui. Eu quero cair aqui. Eu quero cair aqui. Nega. Ah, não deu, véi. Vamos ter que ir na manha mesmo. Não adianta querer ir tão afobado. Que o cara não chega a lugar nenhum. Aí, ó. Aqui a gente... A gente chega! Meu, que vacilo. Peguei, peguei, peguei. Aí, garoto. Boa, coisa linda. Checkpoint tá ali, ó. Checkpoint tá ali, checkpoint tá ali. Ai, não. Tá, vamos lá. Checkpoint tá ali. Vai, não deixa bater. Não, não bate. Boa! Não bateu. Agora dá pra dar uma acelerada. Pegamos o checkpoint já. Se morre, morreu. O tempo tá passando. Já era. Tempo, 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 tempo. Ah, não bate, não bate, não bate. Porra, bichinho. Isso, agora foi boa, hein. Agora foi boa, hein. Agora foi boa. Peguei. Boa, garoto. Ai, não pode ir, mano. Pô, joguei bem pra caramba aqui, ó. Ah, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Vai! Quase. Vai dar bem na cara do negócio. Droga. Ah, rapaz. É o nível 3 aqui, eu tô apanhando. Não deu. Vamos ter que ir na manha mesmo. Tô muito rápido. Tô muito aceleradinho, pro meu gosto. E agora? Rapaz, é difícil? Agora, agora vai lindo, se não bater. E vai bater. Segura aí. Ai, segura aí, bem na hora. Bem na cara do gol. Ai, bateu. Um eau. Um eau. Não. Ô, cara, difícil pra caramba. Devo ser ruim, mas tá bom. Olha. Vamos tentar sair pra cá, vamos tentar sair pra cá. Vamos tentar sair. Não deu. Vai! Agora foi lindo, agora foi lindo, agora foi lindo. Ah, eu vou dar na cara do bicho. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Ih, 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 coisa linda. Ah, velho, não. Meu, isso aqui dá um desespero. Ah, boa! Massa, cara. Próximo, vamos lá. Isso aqui é viciante, cara. Viciante, viciante. Olha lá, onde é que é o... Meu, vou dar um pauladão aqui, ó. Ah, o checkpoint é lá em cima. Ah, não deu. Será que precisa pegar? Acho que precisa. Deixa eu ver. Ah, não peguei. Vamos ver. Onde é que tá o fim agora? Onde é que é o fim? Nossa, lá embaixo, cara. Ah, aqui dá pra acelerar. O checkpoint é aqui, viu, que não precisa pegar. Deve dar mais... É, não precisa, mas também se morrer, ele começa a despreocomercer. Esse é o problema, né? Aqui eu já saí muito da linha. Vamos lá. Estourou o balão. Aqui. Aí, ó, coisa linda. Vai! Ih, não subiu. Peguei, peguei. Boa, peguei, peguei. Não botava fé que ia pegar, mas peguei. Cara, agora a jogada tem que ser muito linda. Pra conseguir passar daqui, ó. Lá retinho, não dá. Ah, não vai dar. É, esse relógio cuco aqui. Vai, sobe, bicho. Ah, quando acaba ali, ó. Eu caio, cara. Tentar ir aqui nessa parede, né? Ah, peguei. Ah, muita força, muita força. Muita força. Muita força. Não, deu. Muita força. Esse checkpoint aqui tá difícil hoje. Ah, é. Vem. Aí, garoto. Checkpoint pro pai. Coisa linda. Ó. Como é que foi pra cair, né? Ah, queria cair bem certinho, bem certinho. Ah, não deu. Deu errado de novo. No meio das pernas, assim, ó. Aí, bem retinho. Ah, não bati na cara, não. Boa. Parra, aqui eu tenho que descer mesmo. Não dá pra ser assim. Olha, 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 olha. Coisa linda. Certinho. Ah, essa foi boa, hein? Caramba, acertamos lindo ali, lindamente. Lindamente. Aí, cara, agora sobe lá em cima, dá a volta toda. Ô, da hora aí, velho. Porra, totalmente diferente esse game, cara. Galera, baixem aí. Nossa, tô até cansado. Skyclimb, muito da hora. E sigam lá a página do Instagram da VRMonkey. E deixem um comentário lá. Pô, vim pelo canal do Marco. Baita da hora o vídeo. Seus jogos são bem legais. Coloquem legenda em português. Faça seu pedido lá. Interaja com as empresas brasileiras. Vamos fazer crescer cada vez mais a realidade virtual no Brasil. Um abraço, valeu. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho